Será, Ferdinando? Por que ele roubaria o seu celular? Ei! Olha pra mim! Olha pra mim! Aqui! Olha pra mim! Inveja! Ele sabia que eu ia abalar na festa, o que ele fez? Poiou o celular pra eu poder não acabar com ele lá na festa. É verdade. Teria que ser uma pessoa muito baixa. Baixa, que eu digo assim, de caráter, não de altura. Tá. Gente, e aí? Descobriram quem pegou o celular? Descobrimos que talvez você tenha alguma coisa pra contar pra gente, né? Não, não, eu não tenho nada pra contar, não. O que eu tenho aqui é uma ideia genial pra descobrir quem pegou. Uma ideia simples. Ela é simples? Ela é simples. Mas ela é inusitada e ela é genial. Uma ideia que só ursinhos carinhosos poderiam ter. Fala, Ferdinando! A gente vai ligar pro número, né? e aí a pessoa que atender é a pessoa que pegou o celular. Não! Ué, por que não, gente? Por que não? Por que não, gente? Vocês nunca viram filme policial, né? Que a gente tem que esperar os bandidos ligarem. não, Samanta, isso é quando é sequestro. Mas esse aqui... Luiz Luminho, sequestraram o celular. Cara! Liga pro celular! Liga! Não vou ligar! Gente, liga! Eu vou ligar, fiquei 40 minutos pra tirar esse celular do fundo da cueca, não vou ligar. Não vou ligar. Vou ligar. não tem nada a ver isso. Tá chamando. Tá chamando. Tô fazendo barulho. Gente, ai, tá com uma coceira aqui nessa minha calça, cara. Ai! Peraí, pode fazer barulho. Ah! Peraí, peraí. Peraí! Ai! Ai! Ah! Olha só, vou fazer o seguinte... Não, deixa eu tocar mais um pouquinho. Vai você agora, né? Vamos fazer o seguinte... Vamos lá pra fora, que o sinal lá fora é melhor. Ai a gente tenta lá fora. Vem, vem. Peraí, peraí. Não, peraí. Eu tiro isso aqui, eu boto isso aqui. Tá, aqui assim vai. Vai, bota aí. Opa! Calma, calma, está quase pronto. Isso, aqui. Mais louvitas. Peraí, vou botar essa outra louva aqui. O que que foi? O que que foi? O Lacraie está vestido de quê? Não, não. É que o Alejandro está me ajudando aqui a arrumar uma fantasia bacana pra festa. Quer dizer, se é que vai ter festa, né? Porque com essa história de ladrão, eu estou achando até que a festa pode ser cancelada. Não, tá, mas eu quero saber que personagem é esse? Que herói é esse que você está? Já está tentando improvisar um Capitão Gay. É, Capitão... Capitão o quê, irmão? Capitão Gay. É, mas não está imprimindo, não. Está mais para uma minhoca drag queen mesmo. Ai, que merda. Está uma merda mesmo. Está parecendo uma minhoca mesmo. Uma minhoca? Desculpe, desculpe, não tenho tecidos muito bons para vocês. Entendi, entendi. Não tem tecido muito bom. O Lacraie sempre fica o resto das coisas, entendeu? Os lixos das coisas. Demorou. Eu vou ver se eu entro em contato com algum amigo meu nerd para eu descolar uma fantasia bacana para essa festa. Tá bom? Muito obrigado, senhor Alejandro. Muito obrigado. Vem cá. O que você está fazendo aqui com o Lacraie? Aqui sozinha no meu quarto? Ou sou afetada? Sabe o que passa, Maricão? Em Cuba tem um poema que diz assim Atirei o pau no gato Pero el gato no morrió Dona Chica de Mirose Do berro que gato dio Miau. Está me ameaçando, é? Sua Thalia de Havana. Eu só estou querendo dizer que se estiveres com o celular é melhor devolver, está bem? Porque se não tem recita pode muito bem virar Dona Chica e jogar el pau na gata. Ah, é? Está me acusando sem provas, é? Eu te processo, cubana. Não estou acusando, não. Não estou acusando. Só estou dizendo que tu estás sendo observada. Gente, que susto. Assustou demais, hein? Por que será, hein? Está com a consciência pesada? Ah, meu filho, até a minha consciência é sarada, tá? E o que você estava fazendo escondido aí? Hein? Estava querendo ver a gente trocar de roupa, seu tarado? Me respeita. Na hierarquia, o único mais alto que eu Superman não está aqui. Eu sou o Batman. Eu estou encarregado de descobrir quem realmente roubou o celular e vocês dois são os principais suspeitos. Ih, gente, que isso? Caça as bichas agora. Inquisição voltou. Já nos é suspeita. Já tem um anime. Ah, é? Qual é o teu álibi, o capitão Havana? Eu estive aqui o tempo todo com lacraia. E cadê o lacraia? Está vestido de homem invisível? Não, claro que não. O lacraia estava aqui o tempo todo, mas agora ele foi embora. O que é? O que é agora? Tudo suspeito? Tudo suspeito agora? É isso aí. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário aqui. Ah, já pensei que fosse o contrário. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Não neste programa, que até a música tema é se gritar, pega ladrão, querido. E você, Sonsa? Sonsa? Sonsa. Ah, está o quê? Está muito sabichona para o meu gosto. Sonsa sabichona mesmo. Sabichonérrima. E a partir de agora eu só falo na presença do meu advogado. Você está me deixando nervosa. Normal, normal. Batman sempre deixa as gatas nervosas. Ah, seu louco. Para de me seduzir. Seu louco! Você é muito louco, cara. Quem está assistindo, Fernando? Está seduzindo seu algoz para fugir de las acusaciones? Neta, garota marota! Está com ciúme, Chapoleta? Ei, papala, papala! Isso aqui não é DR, não, querido. É investigação de furto. Não tem nada a ver com briga de casal. A não ser que vocês estejam tentando desviar a minha atenção porque, na verdade, agiram mancomunados no crime da cobertura. é isso! Está acusando a gente ou morcega chupadora de manga? Então, agora, prepare-se para se defender! Tá! Calma! Que horror! Ah, uma coisa, eu concordo com ele. A gente é uma dupla maravilhosa. Ele não contava com a nossa astúcia.